Vai, vai! Eu sou vai, vai! Amei um bexiga com muita alegria, emoção e muito mais. Cantando forte em poesia, eu sou vai, vai! A bela vista chegou, bondade e emoção. Invadindo continentes, vem mostrar a esta gente a origem de uma criação. Surgiu na era glacial a descoberta genial. E a sua história vai brilhar no carnaval. Sangrentas guerras conquistou, grandes guerreiros carregou. Vista, montolha, sua arena do tempo. Pisa forte na avenida, indomável campeão. Que virou mitologia de tanta fascinação. Pisa forte na avenida, indomável campeão. Que virou mitologia de tanta fascinação. Centenas de anos antes de Cristo, conquistador e arisco. Amém, meu diretor de arruinco. Fundou cidade. Presente de grego foi consumido ao longo deste conflito. Realidade. Glórias. Abonço venerado. Imperador foi derrotado. Depois do Caio do Seu Caranhão. Vitórias também teve o Alasão. Tem corrida, tem rodeio. Tem jogo no tabuleiro. E o grande prêmio do Brasil. Com força, raça e harmonia eu vou trazer. O mundo inteiro pra você. Entre marchas, galopes e cabalgadas. De preto e branco, sacudina de bancada. Já veio bexiga, com muita alegria. Devoção e muito mais. Cantando forte em poesia. Eu sou o baibã. Parabéns pelo seu cidadão. Já veio bexiga, com muita alegria. Devoção e muito mais. Muito mais. Cantando forte em poesia. Eu sou o baibã. A bela vista chegou. Longa e emoção. Invadiu os continentes. Vem mostrar esta gente. A origem de uma criação. Surgiu na era glacial. A descoberta genial. E a sua história pra brilhar. No carnaval. A descoberta genial. Sangrentas guerras conquistou. Grandes guerreiros carregou. Reis da Mongólia. Sua arena do terror. Pisa forte na avenida. Indomável campeão. Que virou mitologia. De tanta fascinação. Pisa forte na avenida. Indomável campeão. Que virou mitologia. De tanta fascinação. Centenas de anos antes de Cristo. Conquistadoria risco. Mudou cidade. Presente de medo. Foi construído. E ao longo deste conflito. Realidade. Glórias. A consum venerado. Imperador foi derrotado. Rebosto caiu do seu caranhão. Vitórias também teve uma razão. Tem corrida. Tem roteiro. Tem jogo no tabuleiro. E o grande prêmio do Brasil. Com força, raça e harmonia. Eu vou trazer. O mundo inteiro pra você. Entre machas, calopes e cabalgadas. De verde e branco. Sacundina de bancada. Vai, vai. Vem com bexiga. Vai, vai. Vem com a lé. Vai, vai. Vai, vai. Vem. Lá vem o bexiga. Com muita alegria. Reboção e muito mais. Mais ou mais. Cantando forte em poesia. Eu sou vai, vai. Vai, vai. Lá vem o bexiga. Com muita alegria. Reboção e muito mais. Mais ou mais. Cantando forte em poesia. Eu sou vai, vai.